Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de PDF Element para Mac. Hoje eu quero te ensinar a pegar dois arquivos ou mais arquivos PDF separados e a juntar em um mesmo arquivo. Fazer ali uma transposição, uma organização de qual página vai primeiro e logo em seguida você transformar aqueles dois arquivos ali, por exemplo, o arquivo A.pdf e o arquivo B.pdf em apenas um arquivo único .pdf. Será um terceiro arquivo porque você mantém, preserva os dois arquivos originais separados e você gera um terceiro arquivo já com aqueles dois arquivos embutidos ali, transformados em um arquivo só. Então dá para fazer isso no PDF Element e eu quero mostrar como. Bem, essa função, abrir aqui o PDF Element para Mac, ela não fica nessas ferramentas rápidas aqui e não é uma opção de ficar aqui também. Bom que se diga isso, se você vier aqui em ferramenta de personalização, você vai ver que a gente tem converter PDF, solicitar assign, compactar PDF, combinar PDF para Word, OCR, em lote, comparar, imprimir e modelo. Então elas não ficam aqui, tá? Quando você abre um arquivo PDF, você tem essas ferramentas ou na menu bar ou você tem quando você abre um PDF também nas ferramentas que são condicionais. Bom, só para vocês entenderem qual é o nosso cenário aqui. Ele é bem simples de entender. Vou pegar um cenário mais simples possível e você vai entender que você pode aplicar em cenários simples, com média complexidade ou de alta complexidade. Quando eu falo média e alta é apenas com uma quantidade maior de arquivos. Só isso, tá? Referenciando. Então se eu acessar aqui o meu navegador, vocês vão ver que eu estou com uma página de um pagamento que eu fiz, de uma outra ferramenta excelente que eu utilizo, inclusive tem o curso dela também, que é o Notion, tá? Eu fiz o pagamento aqui da minha anuidade, vocês estão vendo que é a página do invoice e ele disponibiliza, depois que a gente efetua o pagamento, faz o checkout ali, finaliza, dois botões para baixar dois tipos de arquivos PDF. Um é a fatura e o outro é o recibo, tá vendo? Eu já cliquei e já baixei, eles estão aqui na minha área de downloads e transferências. Olha eles aqui, invoice e receipt. Vamos abrir para ver como é que eles são. Inclusive baixou com o nome original e tudo, tá? Olha lá, minha invoice é um arquivo PDF, tem uma página, tá vendo? Termina aqui, page one of one, tá aqui embaixo, no rodapé. E o segundo arquivo, o primeiro é a fatura e o segundo é o arquivo do recibo. Olha aqui, ó, receipt. Também, do mesmo jeito, um arquivo só ali, tá? Eu, na hora de lançar essa anuidade no meu sistema financeiro, lá no contas a pagar, eu faço apenas um lançamento, que é um lançamento de um contas a pagar. Então eu coloco lá, anuidade do Notion e coloco o valor. E eu preciso fazer ali, anexar todos os documentos referentes àquela transação, àquele pagamento, àquela conta a pagar ali. Eu posso, sim, fazer ali a anexação dos dois separados, mas para não ficar um monte de arquivo, eu gosto de fazer assim. Sempre a cobrança e o pagamento da cobrança. Mesma coisa para as outras contas de consumo, por exemplo, conta de energia elétrica, conta de água. Quando eu vou fazer lançamentos de pessoa física, conta de gás e das contas empresariais do mesmo jeito. A internet empresarial, por exemplo, sempre vem o quê? Vem a fatura da concessionária e você paga de alguma forma. Ou você paga por Pix, ou você paga por código de barras ali, do boleto. A fatura é um boleto porque tem um código de barras. Você faz uma transação bancária. Além do Pix, tem TED ainda, existe o DOC ainda. Então são várias formas de pagar. Toda e qualquer forma de pagar emite um comprovante de pagamento. E geralmente é PDF porque ele é universal. E aí você tem sempre dois arquivos. Eu gosto de ter num lugar só. Primeiro que se eu não perco, mas por exemplo, se eu jogo um arquivo sem querer, o da fatura, num lugar, pronto, já é motivo. E o do recebimento em outro, já é motivo para eu achar que eu não paguei porque eu não estou achando o comprovante de compra, ele está desmembrado, separado. O comprovante de pagamento, perdão. E a fatura está em outro lugar, ela vai eu procurar, leva tempo e tudo mais. Então para ficar tudo certinho num lugar só, eu pego o arquivo, abro e falo Ah, legal, aquela fatura lá. Opa, o comprovante já está aqui embaixo, perfeito. Então são coisas que me adiantam, tá? E para você pode acontecer a mesma coisa aí, você pode ter a mesma necessidade aí. Vamos lá, então como é que a gente faz? Lá no PDF Element para Mac, você vai abrir qualquer um dos dois que você já tenha aberto, tá? Eu vou até limpar aqui a lista para a gente fazer isso aqui do zero. Vou abrir a partir de um outro formato aqui, eu sei que está lá em downloads. Primeiro a invoice. Olha lá. Como eu falei para vocês, quando você abre um arquivo PDF, você tem essas ferramentas que são contextuais à abertura do PDF, que não aparecem enquanto você não abre um arquivo PDF. Assim como também essa barra aqui, né? De localizador, de miniatura, etc, etc. Então o que você vai fazer? Você tem as guias de ferramentas aqui, ó. Comentário, editar, formulário, segurança, ferramentas. E você tem a lote que te dá o restante dos agrupamentos das ferramentas. E é aqui que a gente vai achar ela, tá? Olha aqui, ó. Combinar PDFs. Está aqui. Fica meio escondidinha, tá? Mas não é difícil de você encontrar. Eu só dei um clique. É fácil. Olha lá. O que ele fala? Combinar PDFs. Junta os ficheiros, os arquivos, porque está em português, Portugal, essa instalação aqui, os nomes mudam um pouquinho, em um único PDF. Ou insere um único PDF em múltiplos ficheiros. Ele faz o contrário também. Essa combinação faz uma descombinação. Este join faz um split também. Você pode ter, por exemplo, um arquivo PDF com muitas páginas, um e-book, sei lá, qualquer coisa que tenha muita página, é muito comum do arquivo PDF. E você queira separar essas páginas. Agrupamento de dois, de três, ou separar uma página por arquivo. Uma página, cada página do arquivo, vai virar um arquivo diferente. Esse é o contrário, né? Esse é separar, fazer um split ali. Então, dá para fazer também. E você tem essas opções aqui embaixo, quando você tem um documento com várias páginas. Eu não tenho aqui, nesse caso. Inserir antes da primeira página, inserir antes da última página, ou a partir da contagem manual aqui. Eu quero fazer a junta mesmo, né? Então, é a primeira opção. Aí, agora, ele está dizendo o seguinte, arraste para cá os arquivos. Eu poderia simplesmente arrastar e soltar. Fazer isso aqui. Está vendo que ele mostra ali atrás? Aqui dá para você soltar. E ele já reconhece. Mas, também, eu poderia buscar na mão. Ele vai no Finder, eu dou um Select All, e ele traz para cá. São os métodos que a gente já conhece para quase tudo no computador. Seja no Mac ou até no Windows. Aí, eu vou clicar em Aplicar agora. Tá? Aí, ele vai falar o seguinte, olha, depois que eu fizer a combinação, você quer que eu jogue isso para onde? Que eu salve esse arquivo combinado aonde? Eu vou salvar no mesmo lugar, tá? Que vai ser em Downloads. Olha lá. Está fazendo ali a combinação. Já fez. E ele gerou um arquivo chamado Merge. Porque esse é um processo de Merge. Combinar é fazer Merge. É a tradução, inclusive, da palavra. Ok. Ele já fez o processo para mim. Olha que legal aqui. Write, write. Eu posso fechar esse assistente. Eu posso fechar aquele arquivo, um dos arquivos originais, que está aqui aberto como base. E aí, agora eu posso abrir ele. Vamos lá no Finder. Para ver se realmente fez o que a gente precisava. Ó, aqui eu já consigo saber o que ele fez. Está vendo? Página 1, página 2. Olha lá. Invoice, Recept. Tá? E se eu descer a barra de rolagem, eu percebo que eu chego no final da fatura e inicio o comecinho aqui do comprovante. Tá? Uma vez que eu tenho um arquivo agora com Merge, então eu tenho como também fazer aqui a organização dessas páginas, né? A gente vai ter aula para isso também, mas olha, conversor, reconhecimento de OCR, compactar, numeração, plano de fundo, combinar. Por que que não tem o organizar aqui? Porque você já faz aqui. Ó, a organização você já faz nesse método aqui. Não tem uma ferramenta para isso. Teve duas ou mais páginas, você reorganiza como você quiser, já no modelo de visualização de miniatura padrão do PDF Element. Então, tá vendo? Eu coloquei agora o Recept primeiro. Vou voltar agora. A segunda página virou o Invoice. Eu vou transformar na primeira página, simplesmente arrastando e soltando na posição. Fazendo isso, ele já salva não, né? Ele já entende que você fez a modificação, mas ele te dá a opção de salvar isso ou não. Eu salvei novamente. E ele já está carregando para a nuvem aqui, para Document Cloud, que eu mencionei em aula anterior, do PDF Element. E é isso. Assim você aprende a fazer a combinação de diferentes arquivos em PDFs, em PDF aí, em apenas um único arquivo PDF, combinado com o Merge, no PDF Element da Wondershare para Mac. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. e até a próxima aula.